Meu Deus, meu Deus, eu entendi tudo, de verdade, eu entendi absolutamente tudo que eu preciso saber. Família, a gente precisa conversar. Eu preciso falar com vocês a respeito de Garotas Palhaço. Eu queria que Garotas Palhaço fossem uma raça real de pessoas. Calma, galera, fiquem tranquilos que eu não vou tão longe assim, tá bom? Porém, contudo, entretanto, vocês não leram esse título errado. Hoje, galera, chegou o tão aguardado dia que falaremos aqui a respeito do incrível Circo Digital. E eu sei que alguns de vocês devem estar estranhando aí o fato de eu estar usando headsets aqui, sendo que eu normalmente não faço isso, mas fiquem tranquilos porque tudo vai fazer sentido logo menos. Bom, galera, eu não tenho a menor dúvida que vocês que estão me assistindo neste exato momento já se depararam aí com essa websérie em algum momento nesses últimos meses. Seja no próprio YouTube, em alguma outra rede social, ou até mesmo, talvez, naquele camelô aí perto da sua casa que tem aquelas pelúcias bizarras lá de vários jogos e séries que você deve conhecer. Incluindo, é claro, dessa série que eu estarei prestes a falar mais a respeito pra vocês. Bom, caso você não saiba do que eu estou falando, deixa eu dar um rápido contexto pra vocês, tá bom? O incrível Circo Digital, galera, se trata de uma websérie de animação digital criada por uma animadora aí chamada Gooseworks e produzida aí pela Glitch Productions, que inclusive é o canal que hospeda atualmente todos os episódios postados dessa série. Que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são dois. E é exatamente deles que eu vou falar aqui pra vocês. E inclusive, galera, esse canal aí, no caso Glitch Productions, acabou ficando conhecido aí por hospedar outras séries lá dentro, como, por exemplo, a série Meta Runner, Murder Drones e Sunset Paradise. Ou seja, eles não apareceram recentemente aí fazendo sucesso com o Amazing Digital Circus somente. Eles já estavam aí nesse ramo há um tempinho, mais especificamente aí há mais ou menos 3, 4 anos. Pois bem, galera, com o passar dos meses aí, conforme essas outras séries iam sendo lançadas, no dia 13 de outubro de 2023 foi postada aí o piloto da série do incrível Circo Digital. E meus consagrados, eu acho que nem eles esperavam o sucesso que ia ser essa parada. Só pra vocês terem uma noção, galera, duas semanas depois que o episódio piloto dessa nova série foi lançada, o vídeo contava com nada mais, nada menos do que 33 milhões de visualizações. E no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, galera, aproximadamente 7 meses depois do lançamento do piloto, ele já conta com 313 milhões de visualizações no YouTube. Pois é, eu acho que dá pra dizer aqui que essa série acabou furando um pouco a bolha dos caras, né? É extremamente importante pontuar aqui pra vocês também que a primeira aparição do Incrível Circo Digital não ocorreu no dia 13 de outubro de 2023, mas sim no dia 27 de janeiro de 2023. Mais especificamente num vídeo onde os criadores aí do projeto falam a respeito das novidades aí nesse ano que iriam vir. Logo depois, no dia 1º de setembro, é mostrado um outro teaser aí da série que seria pouco tempo depois lançada. E aí no dia 22 de setembro, tivemos aí a revelação do primeiro trailer da série, que conta aí atualmente com 26 milhões de visualizações. Mas é claro que a parada só foi estourar de forma absurda quando o primeiro episódio foi lançado e a galera viu o nível de qualidade que foi aquilo lá. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, foi o mesmo dia em que eu assisti pela primeira vez, tanto o primeiro episódio da série, quanto o segundo também. E sim galera, nesse vídeo aqui eu vou não somente explicar pra vocês aí o que exatamente acontece nesses dois episódios da série, como também pontuar alguns easter eggs, teorias, e também é claro entender junto com vocês aí o porquê que essa série tem sido esse sucesso absurdo que é hoje em dia. Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê uma série ganhando uma legião de fãs tão absurda aí dentro de poucos dias de lançamento, mas enfim. E sim galera, eu sei muito bem que eu poderia estar aproveitando este vídeo aqui também pra falar a respeito da parte mais problemática aí da fandom do incrível Circo Digital. Mas honestamente galera, vocês podem ficar tranquilos porque acreditem se quiser, eu não vou precisar falar sobre isso diretamente, porque a própria série já vai fazer isso e vocês vão entender logo menos também. Antes de começarmos, eu preciso dar uma lavadinha aqui no meu cabelo e passar uma palavra aí dos nossos patrocinadores de hoje. Eu quero aproveitar esse momento pra falar especificamente com os homens que me assistem aqui neste canal. Eu sei muito bem que a gente acaba passando por alguns problemas na vida, mas por acaso vocês sabem qual é um dos problemas aí que a gente mais sofre? Pois é, se você chutou a calvície, você está correto. Caso vocês ainda não saibam galera, a calvície se trata de um problema que atinge metade dos homens com até 50 anos de idade. Inclusive, você sabia que em média 30% dos homens sofrem de queda capilar antes dos 30 anos de idade? Pois é galera, como vocês já devem saber, recentemente eu acabei comemorando meus 30 anos de idade, né? E é claro que eu também acabei passando por esse problema. E provavelmente você sabe disso porque eu já falei sobre essa questão algumas vezes aqui no canal. Porém galera, caso vocês não saibam, vocês não precisam se cuidar aí somente quando chegarem nos seus últimos fios de cabelo. Isso porque a manual pode te ajudar a tratar esse problema. Atualmente galera, eu tenho feito um tratamento aí com a manual há mais ou menos um ano. E junto com isso, eu também tenho deixado o meu cabelinho crescer cada vez mais. Os resultados do meu tratamento ficam muito mais visíveis quando vocês comparam essas fotos aí, que no caso foi antes de eu começar o tratamento, com o estado atual do meu cabelo, como vocês podem ver. Com a manual, você aí que passa por isso também pode tratar os seus problemas com a calvície. Independente se for uma situação inicial ou mais avançada. Com tratamentos também aprovados por profissionais. E além disso, você também pode dar adeus àquelas questões de você ficar marcando consulta, ficar esperando em salas. E até mesmo de buscar os seus medicamentos lá na farmácia, já que a própria manual faz esse trampo aí pra você. Fazendo a entrega do que você precisa não somente de forma gratuita, como também de maneira bem discreta, como você pode ver aí. É importante lembrar também galera, que cada um dos tratamentos é totalmente individual, que varia de pessoa pra pessoa. Então você precisa responder a um questionário que está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Pra saber qual o melhor tratamento pro seu caso em específico. E lembrando galera, que os resultados do seu tratamento começam a ficar mais visíveis aí depois do quarto mês de uso, conforme prescrição médica. E o acompanhamento clínico que você terá será ilimitado e totalmente de graça também. Eu vou aproveitar essa oportunidade pra deixar mais um incentivo aí, pra que vocês aí, que querem começar com seus tratamentos, comecem de vez. Se vocês acessarem o link que eu deixei aqui embaixo na descrição e no comentário fixado e colocarem o cupom GABESCABELUDO, pois é, esse é o nome do cupom, confesso que eu gostei bastante. Vocês receberão um descontão maravilhoso de 40% na sua primeira compra no site. Aproveitem essa oportunidade pra pararem de ficar deixando pra lá aí essa sua frustração com a calvície. E faça já o seu tratamento com a manual, para ter não somente uma autoestima, como também uma saúde de qualidade. Bom, dados devidos recados, eu acho que eu posso voltar a colocar o meu headset. Olha só que maravilha, né? Meu cabelo secou magicamente depois da propaganda, né? Deu saúde o maravilhoso poder da edição de vídeo. Mas enfim, galera, preparem aí o cafezinho de vocês e vamos partir agora para o primeiro episódio do Incrível Circo Digital. Uma coisa interessante pra citar pra vocês aqui, galera, é que essa série em questão está disponível dublada em português do Brasil. Pois é, você pode assistir essa série dublada por alguns dos melhores dubladores desse país. Incluindo figuras carimbadas aí, como por exemplo, Guilherme Briggs, Mauro Ramos, entre muitos outros, galera. Mas eu preciso aproveitar esse momento pra fazer um destaque especial aí pra Fê Dubs aí. Que se trata de uma criadora de conteúdo que eu adoro ver aqui na plataforma, tá? Ela trabalha com várias dublagens e tudo mais. E é muito foda ver ela fazendo parte dessa série. Mais especificamente num vídeo que eu vou falar pra vocês logo depois de analisarmos o primeiro episódio da série. Então calma que a gente já chega lá, tá? Uma coisa de cada vez. Muito que bem, galera. Logo na introdução da série, já somos apresentados aí pra toda essa galera do circo de forma extremamente caótica aí. Por um personagem chamado Kaine. Que se trata de uma inteligência artificial que é o dono de todo esse circo. E que também age como responsável por toda a galera que está lá dentro. Juntamente com um assistente dele também chamado Bolha. Que como o próprio nome já diz, é uma bolha, né? Não tem muito segredo aí. É uma bolha com uma boca e dois olhinhos, tá ligado? E logo de cara já somos apresentados aí aos integrantes desse circo. Como, por exemplo, o coelho Jax. Que é facilmente o personagem mais arrombado e detestável aí de toda a série. Pelo menos na minha opinião. A Gangly, que é basicamente um monte de fitas atreladas aí àquelas máscaras de teatro. No caso são duas máscaras, né? Aquela máscara feliz e triste. Máscaras essas que acabam tendo um reflexo aí significativo na personagem. Já que várias vezes aí ela está extremamente triste ou extremamente feliz aí. Depende de qual máscara tá mais aparente. Temos também a Zubo, que basicamente são um monte de peças de légua aí. Uma coladas na outra aí de forma extremamente bizarra. O Kinga, que se trata de uma peça de xadrez rei aí extremamente covarde. O que honestamente eu achei até que inteligente, né? Considerando que a peça de xadrez aí do rei sempre é aquela que tem que ser protegida a todos os custos. Junto com a rainha, né? Então faz sentido ele sempre querer se proteger e tudo mais. A Hagata, que é uma boneca de pano aí extremamente carismática e muito fofa também. E por fim o Kaufmo, galera. Que basicamente se trata de um palhaço que, olha só, pelo visto ele não conseguiu aparecer na celebração inicial da série, né? Por que será? Eu me pergunto. E bom, logo depois dessa celebração descobrimos aí que eles estão se apresentando aí para uma nova personagem dentro do circo. Que se trata aí de uma personagem que até então não tem nome e que basicamente é uma palhaça com roupa de bobo da corte. Inicialmente todos eles ficam extremamente confusos aí a respeito da presença dessa personagem, né? Inclusive ela própria, né? Que não sabe o que diabos está fazendo ali no meio. Só que nesse momento, galera, é onde as coisas começam a fazer sentido. Porque no caso a personagem que somos apresentados aí informa que ela apareceu naquele mundo depois de colocar um headset de realidade virtual que a teleportou para o meio daquele mundo. Mundo esse que inclusive se assemelha muito aí com alguma espécie de jogo aí do final dos anos 90, por exemplo. E inclusive, para exemplificar esse ponto para vocês, eu decidi trazer aqui um CD de um jogo que eu jogava muito na minha infância, lá nos anos 90. Que no caso, é esse jogo aqui. As Aventuras de Puff e os Seus Amigos. No caso, o Puff é esse palhaço que vocês estão vendo aqui. E como o próprio nome já diz, ele se aventura em vários locais diferentes, extremamente coloridos, com amigos coloridos também. Enfim, e eu posso falar para vocês que instantaneamente aí todo esse cenário me passou essa vibe aí desse tipo de jogo antigo, né? Isso se esses jogos antigos estivessem sendo rodados numa 4090 com o RTX ligado. Porque, cara, a animação dessa série é simplesmente impecável, tá? E isso eu preciso destacar desde já. Mas enfim, voltando para a história aqui da série, acabamos descobrindo nesse momento também que os outros cinco personagens aí, com exceção, é claro, do Kaini e da Bolha, também eram seres humanos anteriormente, até que eles ficaram presos naquele mundo, assim como a personagem sem nome que acabamos de conhecer. Pois é, galera, todos esses seis seres aí eram seres humanos que acabaram ficando aprisionados dentro desse mundo, sem a menor esperança de saírem dele. Inicialmente, é claro que a personagem fica extremamente assustada e entra em negação, achando que aquilo não se tratava de um sonho. E isso acaba persistindo bastante aí ao longo do primeiro episódio da série. Pegou a visão? Eu espero que sim. Então vamos continuar com a história. Mesmo que a nossa protagonista estando extremamente confusa, o Kaini a leva para conhecer outros locais aí do seu novo lar, entre muitas aspas, né? Incluindo os campos exteriores e tudo mais, enfim, tudo isso é feito de maneira extremamente caótica e maluca, velho. Tem, inclusive, umas quebras aí de quarta parede, onde o próprio Kaini tem uma tela azul do nada, tá ligado? Tem umas pegadas muito interessantes aí nessa série. Eu gosto pra caralho dessas referências. Pois bem, galera, um dos locais aí que o Kaini apresenta aí para a nossa protagonista se chama o Vaco, que é um lugar, como o próprio nome já diz, se trata de um grande vazio, um local onde os personagens não devem se aventurar lá dentro. Pouco depois também acabamos aprendendo aí que a partir do momento em que um ser entra nesse novo mundo, nesse circo deles aí, essa pessoa acaba esquecendo a respeito da sua vida humana. Tipo assim, ela ainda se lembra que era uma humana, só que ela não se lembra do seu próprio nome, por exemplo, que é quando o Kaini decide batizá-la com um novo nome escolhido, que no caso acaba sendo Pomni. Depois disso, o Kaini decide finalmente convocá-los aí para a sua grande primeira aventura nesse enorme jogo digital, que no caso seria juntar as glosmas, né? E o que eu gosto bastante, inclusive, dessa série é que essa parada é apresentada de uma forma extremamente semelhante a jogos de videogame, no caso aparece um grande objetivo atrás dele e tudo mais, aonde cada passo é lentamente explicado aí pelo Kaini. Enfim, eu achei maravilhosa essa parada. Bom, essas glosmas aí que eles precisam capturar se tratam de criaturas geométricas aí que roubam tudo o que tem pela frente aí. O porquê disso, você se pergunta? Pois bem, o próprio episódio vai explicar dentro de alguns momentos. Bom, nesse momento eles decidem se separar em dois grupos diferentes, sendo no primeiro grupo a Pomni, o Jax e a Hagatha para verem aí como está a situação daquele palhaço. Lembra que eu falei pra vocês que ele não pôde aparecer na introdução? Pois bem, agora a gente vai descobrir exatamente o que aconteceu com ele. Enquanto o Kinger e a Gengel vão resolver o problema aí daquelas criaturas que eles precisam pegar. Enquanto eles estão andando no corredor aí com seus quartos e tudo mais, podemos ver aí vários quartos com fotos de personagens aí que não vimos até então e que por algum motivo estranho estão riscados. Olha só que suspeito, né? Pelo visto vai ser outra coisa que a gente vai precisar descobrir logo menos. Bom, eles chegam no quarto do Calfuma e quando eles abrem a porta, eles descobrem que ele simplesmente surtou, meu nome. Parece realmente que essa parte foi tirada de um filme de terror psicológico, é muito louco. E aí no lugar do palhaço vemos uma criatura horrenda, gigante aí, toda bugada aí, cheia de rabiscos e tudo mais, é uma coisa extremamente bizarra. Nesse momento acabamos descobrindo aí que ele enlouqueceu, né? No caso essa é a tradução aí feita em português do Brasil, mas uma tradução mais correta, entre muitas aspas, aí seria Abstraiu. Isso porque, galera, a partir do momento em que um personagem que era anteriormente humano acaba sucumbindo à loucura, acaba surtando no caso, ele se torna uma figura abstrata. Sendo uma figura não somente indistinguível, como também incomunicável, né? E é por isso que Abstraiu seria uma tradução mais literal e correta, apesar de eu obviamente preferir o termo enlouqueceu. Eu acho que também funciona de certa forma. E é claro, faz mais sentido também, porque Abstraiu ia ficar uma parada bem confusa, a não ser que, sei lá, eles chegassem e explicassem pra você dessa forma que eu tô explicando. Mas enfim, galera, nessa brincadeira a criatura simplesmente surta e ataca a Hagatha sem o menor remorso. E nesse meio tempo o Jack simplesmente pica a mula porque ele é um bosta, né? Em resumo é isso, tá ligado? E a partir do momento que a Hagatha tem um contato direto aí com uma criatura enlouquecida, ou abstraída no caso, essa criatura abstrata, como você prefere chamar, ela acaba ficando tão ferida que ela literalmente começa a bugar, galera. Sim, ela começa a ter bugs de falas, de modelo e tudo mais, é uma parada muito louca e muito quebra de quarta parede. É tipo quando você joga um jogo de PS2 riscado e aí você começa a ver esse tipo de atrocidade que você tá vendo aí agora, como por exemplo acontece no jogo do Rock de PS2. Mas enfim, galera, ela fica desse jeito por conta do contato direto que ela tem com a outra criatura. E a partir do momento que a Pommene tenta ajudá-la, no caso dar a mão pra ela, ela também acaba ficando com a mão bugada. Ou seja, é uma parada que contagia você se você tem algum tipo de contato direto com o bagulho. É insano isso aqui. Nesse meio tempo, enquanto a Pommene foge do monstro, o Kinger e a Gengel estão se preparando aí pra entrar num buraco para pegarem aquelas criaturinhas que estão roubando as coisas do circo. E nesse meio tempo, o Jax também chega, é um escroto com todo mundo e simplesmente se joga no buraco junto com eles aí, até se encontrarem com uma outra criatura lá embaixo, que no caso é a Rainha Glosma. Sim, a rainha de todas aquelas criaturinhas. É encontrada pelos outros personagens dentro do seu ninho e ela não está feliz em vê-los lá dentro. Lá dentro, eles também encontram a Azobel, que acabou sendo desmontada e raptada por aquelas malditas criaturinhas também. Isso num ponto mais cedo do episódio. Bom, voltando novamente a focar na nossa protagonista Pommene, em certo momento, ela acaba se deparando aí misteriosamente com uma porta de saída e ela achando que pode se livrar daquele pesadelo, decide entrar. Nesse momento, ela acaba saindo numa sala sem cores aí, extremamente realista também, como se fosse, no caso, o nosso mundo real. Só que quanto mais ela se aventura nas outras portas, mais ela se vê presa aí nesse ambiente aí, com várias salas e escritórios repetidos. E aí ela começa a ficar desesperada, galera. E enquanto isso, aquele monstro que era anteriormente o palhaço lá, que acabou enlouquecendo-a, acaba quebrando o chão acima dele, caindo diretamente em cima da rainha das glosmas. Isso faz com que a criatura acabe arregaçando a rainha por completo e, é claro, também nos outros personagens resgatando Azobel, saindo de lá por meio de uma escada rolante convenientemente colocada no meio. Tem razão! Como nós vamos sair daqui? Pessoal, por ali. Nesse meio tempo, enquanto a Pommene continua perdida aí no meio de todos aqueles corredores, temos aí uma das cenas mais marcantes desse episódio. Pessoal, por ali. Pessoal, por ali. Nesse momento ela acaba se deparando com um computador extremamente velho, uma cadeira vazia e também um headset de realidade virtual. E esse trecho em específico acaba abrindo margem para várias interpretações diferentes pelo que eu verifiquei na internet. A minha interpretação, pelo menos, foi que ela acabou se deparando com o mesmo ambiente em que ela colocou os headsets de realidade virtual. E quando ela viu que ela não estava na cadeira e que o computador estava todo velho, ela acabou tendo um choque de realidade de que ela não conseguiria sair de lá. E é nesse momento que ela entra em choque e começa a correr desesperadamente de volta, até eventualmente acabar caindo no vácuo que foi mostrado mais cedo aí no episódio pelo Kayne. Nesse meio tempo, antes de se perder por completo, ela acaba sendo salva de lá, quando o Kayne é notificado da situação, aonde ele rapidamente entra, resgata ela e deixa ela com pelo menos uns 47 traumas diferentes na sua cabeça. Nesse momento, todos os outros personagens se reúnem novamente, aonde eles informam ao Kayne o que havia acontecido com o palhaço Kaufman. E é aí que o Kayne prontamente o pega e joga ele diretamente no porão, juntamente com várias outras criaturas, que acabamos assumindo ser outros personagens aí que enlouqueceram ao longo de toda a história desse circo digital. Nesse momento, também, com um estralo de dedos, ele acaba curando a Hagta e também, é claro, a Pomene, que estava com a sua mão bugada por conta do contato que ela teve com a Hagta naquele momento. No final do episódio, inclusive, o Kayne informa que aquela porta de saída, que inclusive havia sido mencionada anteriormente no episódio, acabou não se tratando de uma trollagem, carai, porque ele não pensou no que poderia ter no outro lado da porta de saída e ele não queria que ninguém achasse essa porta pra não ver o seu trabalho inacabado. E foi exatamente aquilo que a Pomene acabou se deparando também no episódio, o que provavelmente acabou causando esse estresse pós-traumático nela. Enfim, essa parte está aberta pra várias interpretações diferentes e vocês já vão entender o porquê. Por fim, o Kayne os parabeniza por terem encerrado a sua missão do dia e lhes presenteia com um belo de um banquete digital, aonde a Pomene não somente está extremamente traumatizada, como também provavelmente sem muita fome, depois de toda a bizarris que ela se deparou nesse primeiro dia de circo. E é nesse ponto então que vemos a câmera se afastando dos nossos protagonistas pra mostrar que tudo isso se passou dentro daquele mesmo computador que vimos anteriormente no episódio. E é exatamente desse jeito que o piloto da série se encerra. Sério, gente, eu não consigo descrever pra vocês aqui o tanto que eu gostei desse primeiro episódio, a primeira vez que eu vi. Cara, tem tanta referência, tanta quebra de quarta parede, tanta bizarrice, tanta coisa extremamente engraçada. Tipo, humores inseridos aqui e ali, tá ligado? Tem uma cena aí que os personagens atingem vários pinos de boliche e aí aparece um insert de esper, no caso, quando você não atinge todos os pinos de uma vez. E aí o Jax volta e quebra o bagulho no meio. Tem uma outra cena também que o Kayne tá jantando e quando ele pega o seu relógio aparece uma propaganda que fica na parte de baixo da tela. Mano, é simplesmente maravilhosa, cara, com uma história extremamente engajante e com personagens também que acabam prendendo a sua atenção do começo ao fim. Cara, maravilhosa essa série, incrível, eu amei de paixão o primeiro episódio. E é claro que com isso eu estava extremamente esperançoso pra assistir o segundo também. Mas antes de passarmos pra ele, eu quero falar pra vocês aí a respeito deste vídeo aqui que foi postado antes do segundo episódio, mais especificamente no dia 23 de fevereiro de 2024, chamado Acorda, Pomni. Vamos para uma aventura. Diferente do primeiro episódio, galera, esse vídeo aqui é bem curtinho, tá? Ele tem somente 3 minutos de duração, mas ele tem umas paradas muito interessantes que eu preciso citar pra vocês. É importante notar também, galera, que esse não foi o único vídeo a respeito do Incrível Circo Digital que foi postado entre o episódio 1 e o episódio 2. Também tivemos outros vídeos também, mas muitos deles são a respeito de produtos e tudo mais que seriam lançados da série. Mas pelo que eu verifiquei, eles não têm tanta importância assim quanto esse vídeo em questão, então vamos dar uma analisada rápida nele. No começo desse vídeo, vemos a Pomni aí deitada em sua cama, refletindo sobre todas as bizarrices que ela havia visto, até que de repente somos surpreendidos por um susto aí do próprio Kayne, que aparece pra informar aí a Pomni que eles bateram a meta aí de uma visualização no primeiro episódio da sua nova série, que no caso foi o episódio que a gente acabou de ver. E nesse vídeo em questão, ele também informa que teremos uma temporada inteira dessa série, mas a parte mais legal desse vídeo, galera, definitivamente, é quando o Kayne decide mostrar aí um pouco da repercussão que a Pomni teve na internet, incluindo isso aqui. Cara, no momento que eu vi essa parte, eu fiquei desacreditado, sim. Eles realmente alfinetaram essa galera bizarra que pega os personagens aí dessa série e fica fazendo arte mais 18 com eles. Pois é, cara, eles canonizaram essa bagaça dentro da própria série. Isso é maravilhoso e impecável, um nível de quebra de quarta parede que eu não lembro de ter visto até então, a não ser talvez nos filmes do Deadpool, que inclusive eu também amo de paixão. Então, cara, meus parabéns, isso foi sensacional, tá ligado? É por isso que eu falei pra vocês que eu não precisava vir falar sobre isso aqui, porque eles mesmos já fizeram o trabalho de mostrar o quão ridículo é essa galera. Enfim, logo depois disso, ele também dá algumas prévias aí do que veremos ao longo da série, incluindo esse trecho aqui, que é quando aparece a nossa queridíssima Fedubes pra dublar a personagem do Sol. Olha só que beleza. Por favor, Caine, faça esse favor pra gente aí, pra gente ter o deleite de ouvi-la mais ao longo dessa série. E aproveitando também esse momento que eu tô falando um pouco a respeito da dublagem de Amazing Digital Circles, eu acho importante pontuar pra vocês aqui que no dia 1º de maio de 2024, tivemos aí a notícia de que a dubladora da Gengo acabou sendo substituída, né? Porque originalmente ela era dublada pela Vizedek, que caso você não saiba, também é a dubladora do Tails, por exemplo, dos filmes do Sonic. E hoje ela é dublada pela Ana Helena de Freitas, e inclusive essa alteração foi feita não somente no 2º episódio, como no 1º episódio também. Provavelmente vocês aí devem estar se perguntando por que eles decidiram fazer essa substituição, e bem, apesar do motivo não ter sido exatamente esclarecido pro público, muitas pessoas acabaram associando com as opiniões polêmicas aí da Vizedek, que acabaram entrando em destaque nos últimos meses, o que acabou gerando muito hate pra cima dela. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, porque não é o assunto principal desse vídeo. A única coisa que eu posso falar é que a Ana fez um trabalho maravilhoso como Gengo, e eu espero que ela continue a ter um ótimo reconhecimento assim, porque ela merece. Pois bem, agora que deixamos isso claro, vamos partir aqui para o 2º episódio da série. Esse 2º episódio se chama Desespero no Desfiladeiro Doce, e ele foi lançado no dia 3 de maio de 2024, mais especificamente, um dia antes do meu aniversário. Olha só que presentão, né? No começo do episódio, vemos a nossa protagonista Pomini tendo um pesadelo, onde ela cai num buraco e é observada pelos outros personagens, enquanto ela simplesmente desaparece no porão, juntamente com os outros personagens enlouquecidos que vimos no final do episódio anterior. Até que ela é então acordada pela Haggta, e convidada aí para participar da 2ª aventura, que estava sendo proposta pelo nosso queridíssimo Kaine, que no caso se trata da aventura Desespero no Desfiladeiro Doce, como é o nome do próprio episódio. Em resumo, galera, tem esse outro local, né? No caso, esse outro mapa deste game aí, chamado Desfiladeiro Doce, e o bem mais precioso desse local, adivinha só, é a cauda para panqueca, que acabou sendo roubada, e precisaria ser trazida de volta para o reino, para garantir a paz no local. Esse reino em questão, que inclusive lembra muito a fase Sugar Rush do filme Detona Ralph, quem já viu sabe exatamente do que eu tô falando, as semelhanças são inacreditáveis aqui. É repleto por todo tipo de doce que vocês imaginam, bolachinha, chocolate, enfim, não assista esse episódio se você estiver com fome, senão só vai agravar mais o seu problema. Nesse momento, eles chegam no castelo e conhecem a princesa de todo o reino, que informa que bandidos roubaram um caminhão-tanque, juntamente com a cauda sagrada, e eles precisam ir atrás desses bandidos. Pra fazer isso, eles acabam pegando emprestado um outro caminhão-monstro aí, e aí eles partem pra cima dos malfeitores. É nesse ponto, então, que vemos os três malfeitores dos episódios, que se tratam de três jacarezinhos feitos de doces, né? No caso, aqueles gummy bear, aqueles ursinho, tá ligado? E eles falam a respeito de levarem essa cauda pro vilarejo deles, para salvar as pessoas, incluindo a mãe do líder aí desses malfeitores. Nesse ponto, os nossos protagonistas acabam se encontrando aí com os bandidos, e eles têm uma treta ferrenha aí, no melhor estilo Mad Max, meu, nobrei pancadaria ali, caminhão batendo ali no meio do deserto, o bicho sendo arrastado pela corda, mano. É uma loucura completa. Até que, em certo ponto, todos os personagens, com exceção da Pomni e também do líder dos bandidos, cujo nome é Gamigo, que caso você não tenha percebido, se trata do crocodilo amarelinho aí, que você tá vendo na tela agora, ficam presos em um dos caminhões, e eles simplesmente caem dentro de um mar de chocolate, com toda a fúria, força e gostosura que você deve estar imaginando. E no outro caminhão, onde a Pomni e o Gamigo ficam presos, no caso, acontece o inimaginável, galera. O caminhão simplesmente chega numa quina do mapa, buga por completo, e acreditem se quiser, ele clipa e atravessa o mapa, diretamente pra uma sala de testes, irmão. Pois é, foi exatamente isso que você entendeu. Eu não sabia que a gente tava vendo o gameplay de mineirinho aqui, meus consagrados. Mas sim, galera, isso de fato acontece, e eu achei simplesmente genial, até porque é uma parada que acontece de forma até que bem comum nos jogos aí, que a gente vê, sei lá, GTA Sanandras, Mario Kart, enfim, todo tipo de jogo que envolve algum tipo de veículo, você consegue, de alguma forma, atravessar o chão ou a parede, e cair fora do mapa, num local que você não poderia cair. E nessa sala de testes, galera, temos algumas das melhores cenas desse episódio, que, no caso, é quando o Gamigo encontra a si mesmo numa posição em A. Tá ligado em jogos de videogame, quando eles estão em produções aí, que os desenvolvedores fazem os personagens em uma T-pose, tá ligado? Naquele formato de T. Pois bem, também existem personagens aí em A-pose, que são poses aí, basicamente, sem animação nenhuma, é só pra você ver o modelo do personagem, pra ele, posteriormente, ser ativado e fazer as animações que os desenvolvedores querem que ele faça. E é exatamente isso que o Gamigo vê, galera, não somente ele, como seus amigos e outros personagens aí, desse mundo, dessa missão, desse mapa, presos nessa posição. E é aí, galera, que ele simplesmente tem um choque de realidade, no mesmo estilo que o Buzz Lightyear tem lá no primeiro filme do Toy Story, quando ele descobre que não passa de um brinquedo. Nesse ponto, galera, ele simplesmente começa a questionar tudo o que ele sabe, a própria mãe, toda a sua vida, toda a sua história, suas motivações por estarem vivos, enfim, ele tem uma conversa extremamente profunda com a Pomin, onde isso tudo é discutido. Aí, você tá bem? Não. Você quer conversar comigo? E o que é que tem pra conversar? É que eu não quero te deixar aqui sozinho. Por que não? Eu sou insignificante. Não sou nada. Minha vida, minhas memórias, meus amigos, é tudo falso. Isso pode parecer estranho, mas acho que eu sei como é. Bom, talvez não a mesma sensação, mas se sentir um completo nada é meio que normal. Enfim, as pessoas se sentem assim no mundo de onde eu venho. Mas... você ainda se importa com seus amigos lá em cima, não é? E sei que eles ainda se importam com você. E do que adianta isso? O que nos resta quando vocês se vão? Nós somos só obstáculos criados pra sermos derrotados e esquecidos. bom. Mas você não tem que ser. E honestamente, essa parte também lembra bastante aquele filme famoso do Jim Carrey lá, o show de Truman, no caso, né? Imagina você, você vive a sua vida inteira achando que tudo é daquela forma que você está vendo, até que de repente, você descobre que tudo aquilo não se passava de uma farsa, tá ligado? Isso aí, deve mexer com a cabeça do palhaço de uma forma que eu não faço ideia, mano. Voltando pro outro cenário do episódio, que no caso é onde os outros protagonistas e os bandidos também ficam presos aí naquele mar de chocolate, eles se encontram com um grande monstro que reside lá dentro e que somente come doces, chamado Caramelo. Dublado aí pelo nosso grandissíssimo Mauro Ramos, que é o dublador do Pumba também e do Shrek, caso você não saiba. Nessa brincadeira, eles decidem simplesmente fazer um acordo com essa criatura, aonde se ele os ajudasse a pegar os bandidos e a cauda, ele poderia entrar no castelo do reino e comer simplesmente tudo lá dentro. E é isso que eles decidem fazer. Honestamente, dá pra gente passar bem rapidamente por esse núcleo aí do episódio, porque eu creio que o foco principal mesmo seja na conversa entre a Pomini e o Gamigou, que honestamente é de longe a melhor parte desse episódio, cara. Gera alguns momentos bem emocionantes aí que você para pra refletir, pensar, enfim, cara. É uma parada simplesmente que te dá uma crise de existência se você parar pra pensar demais nisso. Pois bem, depois de conversarem bastante, a Pomini consegue convencê-lo de que ele de fato tem um motivo pra estar vivo e que ele deveria simplesmente acompanhá-lo aí de volta pro circo deles. E com essa nova motivação, eles conseguem fazer um bem bolado no caminhão e conseguem simplesmente voar de volta pro mapa e desbugar de vez daquele local. Caindo diretamente em cima do caramelo, o que faz com que ele simplesmente se estraçale por completo. Com isso, os três bandidos de doce se reencontram e decidem fazer a coisa certa, levando de volta os dois caminhões juntamente com a cauda. É aí então que todos os personagens voltam para o reino, são parabenizados, mas antes deles irem embora, acontece uma paradinha lá. Ah, olha só! Talvez eu não tenha deixado o portão destrancado à toa, hein? Oi, o quê? Ele não tinha morrido? Por que você fez isso? O quê? Espera, você fez o quê mesmo? Por hoje é só, pessoal! Tchau! Enfim, galera, ao voltarem para o circo, o Gamigo está simplesmente deslumbrado aí com tudo que ele está vendo, até o momento que o Kainio vê lá dentro. E é aí que isso aqui acontece. Então esse que é o circo, é? Dá para me acostumar. Opa! Parece que mais um conseguiu entrar. Espera aí, o Kainio! Espera, o quê? Eu sei que todos vocês adoram seus NPCs, mas se eu começar a perder a noção de quem é o humano e de quem é o NPC, vai saber o que pode... acontecer. Mais 937 traumas adquiridos com sucesso na cabeça da Pome. Se continuar desse jeito, ela vai acabar indo num programa de entrevistas aí para contar uma piada para o Murray, se é que vocês me entendem. Cara, é bizarro, mano. É simplesmente bizarro e genial a gente ter passado tanto tempo assim se apegando a esse personagem, aos seus conflitos internos, a tudo que aconteceu com ele. Lá naquela sala de testes, a toda a sua conversa com a Pome, a tudo que passou e do nada ele simplesmente é obliterado da existência num estalar de dedos pelo nosso Thanos aí do circo digital. Parece que mais um conseguiu entrar. Espera aí. Cara, é insano. Eu não sabia o que sentia nesse momento. Eu fiquei muito bugado a primeira vez que eu assisti. Inclusive, eu acabei esquecendo de citar isso aqui, mas as minhas primeiras reações assistindo esse episódio aqui foram feitas em live lá no meu canal de lives que inclusive estou deixando aqui embaixo na descrição também. Sempre tá na descrição. É só você dar uma olhadinha e acessar. E eu estou falando isso, galera, porque dentro de alguns minutos vai estrear um vídeo lá da minha live onde eu reagi aos dois episódios do Incrível Circo Digital pela primeira vez. Então, se você não quiser ficar de fora, se inscreve lá no canal porque tem muita coisa boa saindo de lá e eu também tenho feito lives com muito mais frequência. Então, cola lá que você não vai se arrepender. Mas, enfim, voltando ao episódio, galera, não preciso falar pra vocês que a Pômini continua surtando por completo até que ela é acalmada pela Racta e convidada a participar do velório do Calfmo, que é o palhaço lá do primeiro episódio, né? No caso, ela informa que ela gosta de lembrar dos personagens, né? De fazer esse velório junto com os outros pra se lembrar deles aí antes deles enlouquecerem. Meio que uma despedida desses personagens mesmo. E é exatamente nesse velório, galera, que a Pômini começa a se sentir acolhida pelos personagens do circo, né? Onde ela vê as belas palavras que eles falam a respeito daquele palhaço lá que, apesar de termos visto somente o seu lado monstruoso no primeiro episódio, também se tratava de um ser humano que ficou preso naquele local. E ela começa a enxergar esses outros personagens como membros de uma família. Família essa que, aos poucos, começa a deixá-la mais confortável e ajuda ela a sair daquele buraco de depressão que ela se encontrava há alguns momentos atrás no episódio. E é assim que o segundo capítulo termina. Rapaziada, lindo, tá? Não tem outra palavra que descreva esse episódio a não ser lindo. Lindo, emocionante, que faz você pensar na vida, faz você pensar nas pessoas próximas a você. Enfim, cara, é esse tipo de coisa que eu espero de uma série. Que faça você não somente sentir alguma coisa, como também a pensar, a refletir sobre a vida. Inicialmente, galera, na primeira vez que eu vi esse episódio, eu queria que ele tivesse tido alguns minutos a mais, no caso, pra eu poder aproveitar um pouco mais esses personagens, especialmente o do Gamigo, que é o grande foco desse episódio. Mas depois que eu parei pra pensar, eu cheguei à conclusão que esse é o tempo perfeito, tá ligado? 25 minutos e a série já te faz pensar sobre tanta coisa, tá ligado? Isso tudo numa websérie animada, cheia de piadas e tudo mais, tá ligado? É simplesmente linda, galera. E eu me arrisco a dizer, galera, que o Incrível Circo Digital é facilmente uma das melhores séries que a gente tem atualmente aí. E eu recomendo fortemente que vocês não somente apoiem os criadores dessa parada, seja com compra de produto ou somente assistindo os episódios aí da série, de outras séries que eles também lançam, como também se inscrevendo no canal deles e acompanhando todos os seus outros trabalhos, galera. Sério, esse é o tipo de empresa que a gente precisa apoiar. Empresa essa que o foco principal é na qualidade aí dos episódios da série principal que eles lançam, e não somente nos produtos, nas pelúcias, nos chaveiros e tudo mais, como muitas outras empresas acabam fazendo. Tirando totalmente o foco principal que deveria ser no jogo ou na série que tal empresa tá fazendo, e colocando somente no merchan, nos bonequinhos, nos produtos, tipo a porra dos Euphoric Brothers, por exemplo. O nível de qualidade, não somente de animação dessa série, como também de dublagem, de roteiro, de história e tudo mais, é simplesmente fenomenal, galera. Sério, apoiem o trampo dos caras, porque é simplesmente fantástico, eu fiquei triste por não ter acompanhado o primeiro episódio próximo do lançamento, mas é aquilo que eu sempre digo, né, gente? Antes tarde do que nunca. E até que nem é tão tarde assim, lançou o segundo episódio agora, vai ter mais episódios pela frente, velho. Eu só espero que não demore tanto tempo assim pra gente ter o terceiro episódio em nossas mãos, porque do jeito que tá, galera, eu tô começando a ficar com vontade de entrar pra esse circo também. E por fim, galera, esse foi o vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parada, se vocês têm algum comentário, alguma teoria que vocês querem destacar, alguma coisa que possa ter passado batido. A aba de comentários está aqui especialmente pra esse fim, tá? Então fica à vontade pra comentar, pra me corrigir em alguma coisa ou outra. E é claro, pra me falar o que você achou desse vídeo aqui, galera. Se tratando de um vídeo um pouco diferente dos últimos que eu trouxe aqui, eu conto com o feedback de vocês. E também, é claro, não somente com a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita, como também com o seu like pra que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas, tá bom? Se vocês gostarem desse vídeo o suficiente, eu trago mais vídeos desse tipo daqui pra frente também, tá bom? Tudo vai depender de vocês aí. Então, fortaleçam aí se vocês gostaram disso aqui, tá bom? E no mais, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Vou tirar aqui o meu headset antes que eu seja teletransportado aí pra esse mundo bizarro também, tá bom? Então, ó, beijo bem forte pra vocês, a gente se vê na próxima. Valeu, falou, até mais, é nóis e tchau!